Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vlog de rotina aqui nesse canal. Hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro. Já está terminando o primeiro mês, né, desse ano. E agora, gente, ó, é seis e meia, tá? Da noite, né? Acho que já é noite. Embora tá tudo claro, mas depois das seis já é noite, né? É, o Alexandre ainda não chegou. Hoje eu não gravei durante o dia, porque a Célia tava aqui limpando e tal, né? Então, eu não gravei. Mas é isso, gente. Vou gravar o nosso dia a dia, né? Como vocês já estão acostumados a verem por aqui. O Isaac agora, gente, ele tá subindo direto no sofá. Antes ele já subia, mas agora é com mais frequência mesmo. E a gente fala pra ele assim, vem assistir, Isaac. E aí ele já corre pro sofá e já senta. Aí ele assiste agora tudo assim, sentadinho, bonitinho, né? Igual um homenzinho, né, Isaac? Vou ligar já, tá bom? Já vou ligar. Ele tá subindo agora em vários lugares. Esses dias eu tava lavando a louça. Quando eu vi, tipo, coisa de segundo, sabe? Quando eu vi, ele tava em pé, em cima da mesa. Ai, meu coração gelou. Aí larguei tudo correndo e fui pegar ele. Então, agora, a tensão é mais do que redobrada, né? Não pode deixar ele sozinho no cômodo, assim, um minuto. Né, Isaac? Né? Aí, esses dias, ele subiu aqui no sofá. Quando eu vi, ele tava aqui, aqui e já tava subindo aqui na cristaleira. Olha só o perigo, gente. Tá assim o meu dia a dia. Correr mesmo atrás dele e não deixar ele sozinho nem um segundo. Agora, eu vou colocar um desenho aqui no Chromecast. Esse horário aqui, ele assiste desenhos. Ó, papai chegou! Papai chegou! Aí, ele já sai correndo, tá vendo? Quando o Alexandre chega. Gente, já é dia seguinte e eu não filmei nada da nossa noite pra vocês, porque... Aí, eu tava com o Isaac aqui na sala e comecei a ver que tava aumentando umas bolinhas no rosto e no corpo dele. Aí, nisso, né, eu fiquei preocupada. Mandei o WhatsApp pra pediatra. Então, aí, eu fiquei conversando com a pediatra, mandando fotos. E aí, eu acabei, né, esquecendo de gravar o vlog. Mas, resumindo a história, ela acha que é uma infecção de pele. Eu achava que era alguma botoeja, né, de calor, alguma coisa assim. Mas, ela acha que é infecção. E aí, ela pediu pra levar ele hoje. E eu já tô aqui me arrumando que eu vou levar ele no pediatra. O Alexandre vai comigo. E é isso, gente. Gente, tô aqui me arrumando, né, rapidinho. Tem que tá lá em Alphaville, 10 e meia. Pessoal, já chegamos aqui no hospital. Oi, bebê. Diga um oi. Diga um oi pra você também. Oi. Isaac, tá dando uma volta aqui no jardim. O que você achou aí, não vai ficar? Não, não. Pessoal, já passamos em consulta. E o Isaac tá com uma, tipo, uma alergia, né, uma infecção de pele. Mas não é contagioso, nada. E quando eu chegar em casa, eu explico melhor pra vocês. Agora, a gente tá aqui no Iguatemi, né, que é aqui pertinho do hospital, né, que a médica trabalha. E a gente aproveitou pra vir aqui. A gente vai almoçar. E aí eu vou levar o Isaac, né, se a cabeleireira tiver aí, eu vou levar ele pra cortar o cabelo. Que já tá bem grande, já. E o que é mais que a gente... Ah, eu ia trocar, vou trocar também, é uma sandália que eu comprei pra ele e ficou grande. E eu comprei aqui. Então, eu vou aproveitar e fazer essas coisas aqui hoje. Pessoal, estamos no Pirajá, vamos comer feijoada. Já pedi pra esquentarem a comida do Isaac, né, feijoada muito pesada pra ele. Estamos aqui, esperando. O Isaac já tá com os brinquedos dele. Tá equipado aqui. Aí, pessoal, chegou a nossa feijoada. Vou mostrar pra vocês aqui a delícia. O Isaac já comeu, agora vou colocar um desenho pra ele. O Isaac já dormiu. Acabou de acordar. Tá vendo, gente, as lesões aí? A sobrancelha dele. Tá assim. Agora a gente vai levar ele pra cortar o cabelo. Tá marcado pras quatro horas. E aí depois a gente vai pra casa. Esperando o Alexandre, que ele foi pagar ali um fone de ouvido que a gente comprou. Com o computador, pra eu poder fazer as minhas edições também, né, além de assistir vídeos. É. Ai, gente, gostaram do batom? Esse batom aqui é da Natura. É o Rosé 8M. É o batom líquido. Aí eu testei lá na loja, eu não comprei, não. Mas eu gostei bastante até. Tô pensando se compro ou não. E agora aqui. E agora aqui. E vai cortar o cabelinho, né, Isaac? Olha o brinquedo aqui, ó. Aqui, ó. Isaac, mostra o seu corte de cabelo pro pessoal. Uau! É, agora a gente vai comer um pão de queijo. Olha lá. Uau! A gente tá na Starbucks. Nós vamos agora tomar um café e depois nós vamos embora. O que é isso, Isaac? Pessoal, chegamos em casa. Acabei de dar o jantar do Isaac. Tô cedendo as luzes aqui. Então, acabei de dar o jantar pro Isaac. E agora eu vou esperar só um pouquinho pra dar um banho nele. Tá aqui brincando. Alô! Fala alô! Tudo ele quer agora usar como celular. Fala alô, Isaac! Alô? Então, gente, o Isaac, ele tá com um petigo, que é uma infecção de pele e a médica, né, explicou e tal. Ele pode ter pego através de um machucadinho. Ele pode ter pego também através de uma picada de inseto. Pode ser pernilongo, formiga, qualquer tipo de inseto. Porque aí faz uma feridinha, ele vai lá e coça. E aí as bactérias normais, né, que estão assim na pele, pode entrar e gerar essa infecção. Então, por ser uma infecção, né, ele vai tomar um antibiótico, passar uma pomadinha nas lesões pra cicatrizar e também ela passou um hidratante calmante da mostela pra passar também. Mas ela disse pra gente ficar tranquilos que isso é uma coisa muito comum da infância e é isso. É só cuidar e logo ele vai tá bem. Graças a Deus ele não tá com febre e nada, né? É só mais essas feridinhas na... Calma, Isaac, você vai cair, assim. Ele tá aqui no sofá. É mais essas feridinhas, assim, na pele e aí ele coça, né? Mas ela não disse, assim, nada, assim, tipo, ai, fica isolada em casa, essas coisas, não. Por isso que eu fui até no shopping depois, né? Mas é isso, gente. É porque criança, né, bebê tem cada coisinha, porque a pele deles, a pele é muito sensível, né? Então, até, né, formar essa barreira, assim, eles têm várias coisinhas de pele, né? Aí ela também aproveitou pra fazer consulta, consulta, assim, né, de rotina, que era pra ir em março. Mas como ele teve esse problema, a gente adiantou, né? E aí agora eu só vou voltar em abril. E ele tá super bem, ele tá com 11 quilos e 160 gramas e 80 e poucos centímetros. Graças a Deus, o resto, assim, tá tudo bem. Aí não, aí não, Isaac. Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí, gente, eu comprei, eu comprei não, né? Troquei por essa sandália aqui, ó. Eu tinha comprado de outro modelo, mas não tinha do número correto dele, aí a gente trouxe essa aqui. E deu super certo. Deu super certo, né, bebê? Super certo, ele não caiu nenhuma vez. Cuidado, Isaac, cuidado. Toma banho, hein? Desce, isso, bonitinho. Dá beijo. Voltei, hoje é quinta-feira de manhã, agora é 10 da manhã. E eu tô aqui separando as roupas pra lavar. Tô aqui com o cobertor do Isaac. Que eu vou lavar um, né? Já que tem dois, né, Isaac? Né? É. É. Você tá ajudando a mãe? Eu já dei os remédios dele, já dei antibiótico, já coloquei a pomada. Agora é só de noite. Agora é só de noite. E é isso, gente. Eu vou lá, né, aproveitar esse sol que tá fervendo. Que tá queimando, gente. Ó, a primeira máquina de roupa eu já estendi. Agora tô indo pra segunda só com lençóis. E agora, gente, eu vou dar o almoço pro Isaac. A minha irmã vai chegar, que ela vai ficar com o Isaac hoje. E eu vou resolver algumas coisas na rua. Eu quero ir no extra. É, mas aí depois eu conto pra vocês. Agora eu vou dar o almoço pra ele. Então, gente, já dei o almoço do Isaac. E agora eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Gente, eu fico olhando aqui pra vocês, mas também tem que ficar olhando pro Isaac. Então, tipo, eu tô aqui e lá, sabe? Assim. Ontem a gente foi no Shopping Guatemi, de Alphaville. E lá tem uma loja da Natura. Eu gosto sempre de passar lá pra olhar as novidades e tal. Nem sempre eu compro, né? Porque eu deixo pra comprar com a revendedora, né? E saem as coisas mais baratas, às vezes, e tal. E aí, gente, eu passei lá porque eu queria testar aquele lançamento do Ilia Dual. Lançou agora, acho que tem nem duas semanas. E aí tinha lá, né? Testei, assim, pro meu gosto. Eu não gostei. Eu achei o perfume muito forte. Tem notas de couro, de mel, né? E ele é bem diferentão. Eu acho que tem que ter personalidade forte pra usar ele. E então, essa novidade, né? Esse lançamento eu vou passar. Bom, aí eu olhei nessa novidade. E aí eu olhei outras lá que tinham. Pela revendedora, pela minha revendedora, eu comprei o Crisca Mania. Que também é uma colônia, né? Recém-lançada da Natura. Esse eu comprei no escuro mesmo. Porque eu olhei lá as notas dele e achei bem diferente de tudo que eu tinha. Tem notas de cacau, notas de sal. E, gente, chegou o perfume e eu achei, assim, maravilhoso. Ele é muito diferente, assim, sabe? Envolvente. Eu amei. Acho que faz muito mais o meu estilo do que o Ilia Dual. Graças a Deus, né? Porque eu comprei no escuro. Mas aí, gente, o borrifador, né? A válvula de spray veio quebrada. Eu liguei pra Natura. Eles vieram aqui na minha casa recolher o perfume. Aí o perfume está em análise. E aí eles vão me dar a resposta se vão trocar o perfume ou não. Eu achei isso um absurdo, né? Porque a gente não está falando de um produto com valor alto, né? Pra eles fazerem isso. Eu comprei o produto, paguei, veio com defeito. Ao invés deles trocarem, aí eles recolhem o perfume pra depois me dar a resposta e vai trocar. Isso eu achei muito errado. Mas vamos ver, né? Como vai ser o final da história. O pior ainda é o prazo, né? Comprei, sei lá, tem duas semanas. Quase duas semanas. Eles me falaram que eu posso receber outro até o dia 21 de fevereiro, né? Tirando isso, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na loja da Natura. Que é novidade. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês já por aqui no vlog. Porque quando chegar na revista, né? Vocês já vão, assim, saber mais ou menos como é o produto. A minha percepção sobre os produtos. E aí vocês podem escolher se vai... Se vocês acham que vão agradar ou não. Ah, e o legal da loja é que você testa tudo na hora, né? Você testa o hidratante. Você testa tudo lá na pele na hora. Então, gente, ó. Aqui é a sacola, né? Pra os produtos. Eu comprei esse óleo aqui, ó. Da linha Ecos de Maracujá. Eu já cheguei a usar aquele óleo Seve. Ele é muito hidratante, cheiroso e tal. Mas, gente, a última vez que eu vou ver me deu uma alergia tão grande que eu passei ele pra frente. Meu corpo esquentou. E uma coceira, sabe? No corpo inteiro. Porque eu usei, né? No banho, no corpo. Então, o corpo inteiro coçava. Então, eu não usei mais e passei pra frente. Aí eu comprei esse. Empreste pra mamãe. Aí eu comprei esse aqui da linha Ecos. Ele é um óleo trifásico. Isso que eu achei legal nele, né? Que ele é diferente. Gente, ele tem três fases. É que o Isaac chacoalhou aqui, né? Misturou. Mas ele é trifásico. Aí, antes de usar, a gente tem que chacoalhar bem assim, ó. Ele é um óleo de banho também. Eu escolhi o de maracujá. E ele lembra, assim, um pouquinho o cheiro do maracujá. Mas bem pouco, sabe? Porque antes eu ficava meio, ah, eu não quero ficar cheirando maracujá. Mas não, gente. É bem... É muito boa essa fragrância mesmo. Então, gente, a novidade da Natura agora é da linha Todo Dia. Que é esse hidratante, né? Essa fragrância nova aqui. Eles têm o hidratante, tem o Body Splash, que eu comprei, né? O hidratante Body Splash. Tem um outro creme lá, Detox. Que eu não procurei saber direito o que era. Que não me interessei. Tem sabonetes também. Aí, a fragrância da vez é folhas de limão e graviola. Eu comprei da versão maior mesmo. Aí, eu comprei o Body Splash. É um hidratante pra peles de normal a seca. E eu achei maravilhoso pro verão. Aqui atrás vem até escrito, né? Me revigoro com o frescor das folhas de limão. E me conforto na cremosidade da granola. Me envolvo com energia e naturalidade. Fala aqui que deixa sua pele com textura suave e delicada do hidratante corporal. Sua pele bem nutrida, protegida e restaurada. Ideal para pele normal a seca. Eu já testei lá na hora, né? E já usei também aqui em casa quando eu cheguei ontem. Gente, ele é um hidratante, assim, leve. Ele não é denso, né? Grosso, assim. Ele é mais leve, mas não é ralo, tá? E absorveu super bem na minha pele. Aí, agora vamos falar da fragrância. E do Body Splash, né? Aqui tá a caixinha. Já tá meio amassada, mas... Tudo bem. Depois eu vou jogar fora. Tem essa corzinha aqui, ó, de verde, né? Tudo a ver aí com as folhas de limão. O hidratante tem um cheirinho, né? Da fragrância bem mais suave. E não fica, assim, muito na pele, não. Então, eu acho que dá tranquilamente até pra usar com outros perfumes. Porque, pelo menos em mim, o cheiro do hidratante não fixou, assim, muito, sabe? Do Body Splash, aí, é diferente. Gente, a fragrância, né? É a mesma. Folhas de limão, graviola. E, gente, o que eu sinto nesse Body Splash? Na hora que você borrifa, né? Sai ali bem cítrico, né? Claro, né? Tem folhas de limão. Mas você sente, sim, aquele toque frutado, né? Meu Deus. Você sente, sim, aquele toque frutado, né? Da graviola. Mas o que predominou em mim, assim, o que mais se distingiu, destaca é as folhas de limão, tá? Mas não é aquelas folhas de limão, assim, não é aquele cheiro, assim, azedo, sabe? E também não é um docinho, assim, de limão, não. Esse aqui é um Body Splash bem fresco, bem refrescante mesmo. Ideal pro verão. Por isso que eu gostei dele na hora, assim, que eu apliquei lá na loja. Eu gostei, gente. Ele, assim, é um cheiro bem verde, sabe? Bem cítrico. Mas, sei lá no fundo, você sente, sim, um cheirinho, né? De graviola. Eu acho que a graviola não é comum aqui no sudeste. Ela é comum no nordeste, né? Se não me engano, gente. Me corrija se eu estiver errada aí o pessoal do nordeste. Aí a caixinha é assim. O Body Splash fixou bem por umas quatro horas. Mas a gente sabe que Body Splash, ele não é pra fixar igual um perfume, né? Ele apenas vai intensificar o cheiro do hidratante e dar, assim, um frescor, né? Na pele, pra usar em casa ou na rua, ali, pra passeios rápidos. Gente, agora eu vou almoçar, né? Depois dessa breve resenha, eu vou almoçar. Porque, como eu disse, eu vou resolver umas coisas na rua hoje. Tá tendo uma promoção da O Boticário. É uma ação, acho que é assim que eles falam. Porque, como tá tendo lançamento de uma linha nova da Cuide-se Bem. Aí eles estão com aquela ação que você se inscreve, né? Cadastra. E aí eles geram um cupom. E aí você vai até a loja escolhida. E pega o seu hidratante de 100ml de grátis. De graça, né? Gente, já teve outras ações dessa. Mas eu nunca tinha participado. Essa é a primeira vez. Eu espero que dê tudo certo. Até então, no site fala que eu não preciso comprar nada. É só ir na loja com o cupom, com o documento, com foto e retirar. E hoje tá o dia pra mim retirar no Boticário do Extra. Daqui de Cotia. Então vamos ver, né? Gente, tô aqui me arrumando pra sair. Pra falar que eu não vou passar nada. Eu passei em corretivo. Na Natura Aquarela. Na cor claro 24. E aí ficou assim, ó. Tá vendo? Como é bem do tom da minha pele, eu passei assim, mais, sabe? De forma generosa, né? No rosto. E agora eu vou selar com pó. O pó é esse aqui. Da Laura Mercier. Que eu já mostrei pra vocês. Ele é um pó solto. Aí eu derrubo assim, ó. Na tampa. Vou pegar aqui com o pincel. E vou passar, ó. Principalmente nessa área aqui. Que é das olheiras. No outro. Principalmente na zona T. Onde que vocês estão vendo aí? Pronto, gente. Já estou a caminho. Estou indo lá pro extra. Eu preciso comprar algumas coisas também, assim. Coisas de casa. Assim. Algumas coisas que faltam, né? Não é uma compra. Eu só quero comprar tapioca. É. Preciso comprar papinha pro Isaac, né? Porque se eu sair no final de semana aí nem tem pra levar. É... Aí eu vou no boticário, né? Retirar o brinde. E eu também tenho que comprar algumas coisas de bebê pra um chá de bebê. Se eu achar tudo no extra, eu nem vou em cotia. Agora, se eu não achar, eu vou ter que ir em cotia, né? Eu espero que tenha tudo lá. Porque, ai, tá muito quente, né? Tá caludo demais. Espero resolver tudo. E talvez eu vou passar no sacolão também. Porque eu quero fazer um doce de abóbora. E eu tenho um pouco de abóbora em casa, só que na receita vai mais. Então, eu vou comprar o que falta. Comprar banana. Que não pode ficar sem banana, Isaac. Que é a fruta preferida dele. Então, eu tô indo lá, né? Eu também tenho que aproveitar hoje, né? Porque a minha irmã tá com o Isaac. Então, pra mim fazer tudo. É isso, gente. Eu vou desligar, né? Porque agora eu vou entrar na Raposo Tavares. Então, exige muita atenção. Pessoal, já saí do Extra. E a minha ida lá foi bem rápida. Eu passei no Boticário. Retirei meu brinde. Depois eu mostro pra vocês, tá? O produto. E eu não achei lá o que eu tava precisando, né? Então, eu só entrei no mercado. Comprei pão, papinha. E só. Aí, agora eu vou no centro, né? De cotia. Vou ter que ir. Vou ter que ir lá. Passar calor. Pois aí, né? Eu tenho que aproveitar. E resolver hoje. Então, eu tô indo pra lá. Eu não vou filmar lá, né, gente? Porque como eu tô na rua e tal, é perigoso. Eu ficar filmando, né? Com o meu celular. Então, agora eu só volto quando eu estiver em casa, tá bom? Pessoal, cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Comprei dois saquinhos de capioca. Pioca, massa pronta. Gente, eu só gosto dessa marca aqui. É baratinha e boa. Aí, comprei dois pães desse aqui, artesano. Aqui, outro tá aqui na sacola. Comprei fermento. Instantâneo, né? Seca instantâneo. Comprei pão, pizza. E aí, gente. Comprei uma Nutella. E comprei algumas papinhas aqui. Comprei dois potinhos de cada sabor, né? Aí tem esse aqui que é caldo de feijão, carne e arroz. Tem espaguetinho. Tem creme de milho. Tem peito de frango. Tem sobronofinho. Essas coisas. Pra ir variando, né? Passei no sacolão rapidinho. Comprei banana, abóbora. E comprei um saquinho de alface, né? Salada já higienizada. Aí eu comprei também dois pastéis de carne, né? Que lá tem pastelaria. E é isso, gente. Agora eu vou arrumar aqui rapidinho. E vou comer pastel, né? Com a minha irmã. As coisinhas de beleza eu vou mostrar pra vocês depois, tá, gente? Depois do banho. Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo pra mamãe. Cadê o beijinho? Manda um beijinho. Gente, já tomei banho. Agora eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei lá no centro. Eu comprei essa choker aqui. Tá usando muito, né? Nesse modelo, assim. É bem fininho e leve, né? E eu tenho visto muitos de bolinha. É, Isaac. Mamãe tá gravando. Eu tenho visto muitos de bolinha, de estrelinha. E eu queria, assim, de coração e encontrei lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Sumirei. Né? Eu fui lá. Eles abriram uma loja bem maior. Então tá muito legal agora. Não tá nada apertado, né? Tem bastante variedade de produtos. Comprei esse esmalte aqui da Vult. É o pavê. Ele é cremoso. Comprei no intuito de passar nos pés. Aí eu comprei um da Dylos. que é o Frozen de Melancia. Ele é um vermelho, assim, bem bonito. Ele não é tão aberto, sabe? Ele não é fechado. Eis aqui. Aí eu comprei um também da Anitta. Esse aqui é o Duda. Ele é um roxo, assim, cremoso. Bem bonito. Eu gosto desses tons, sim. E aí eu comprei esse aqui, ó. Também da Anitta. Que é o Bela Rosa. Parece igual, né? Esses últimos dois aqui. Mas não é, gente. É que no vídeo tá escuro. Mas ele é um pouco mais claro. Por último, na Sumirei, eu comprei esse hidratante ultra cremoso. Da marca Paixão. Antigamente eu usava os olhos, né? Dessa marca. E gostava bastante. Parei porque dei uma enjoada mesmo. Mas agora comprei o hidratante. É... Eu acho que um dos mais vendidos, né? Um dos mais falados. Bem falados. É esse aqui de framboesa negra com embisco. Aí eu senti a fragrância lá na hora, né? Comparando com os outros. E esse aqui foi o que eu mais gostei. Pessoal, o Isaac vai mostrar pra vocês. Mas o meu brinde dá o boticário. Deixa eu ver se ele me empresta. Peraí, Isaac. Deixa a mamãe ver aqui. Então, pessoal. Esse aqui é o brinde. Que a gente que participa do Clube Viva, né? Pode receber dessa nova linha aqui. Curte-se bem. De leite. Eu me cadastrei na segunda-feira. Gerou um cupom. E aí com esse cupom eu fui lá e busquei esse hidratante aqui. De 100ml. É totalmente gratuito. E não precisei comprar nada pra receber. Muita gente tá reclamando aí de falta de cupons, né? Pra ir lá e retirar o brinde. Mas a vendedora me disse que na segunda vai chegar novos cupons. E uma inscrita aqui no canal confirmou. Disse o mesmo. E, gente. Tinha promoção também de 20% de desconto na linha Curte-se Bem, né? Aí eu aproveitei e comprei o Body Splash de leite também. A embalagem é assim. É o meu primeiro Body Splash dessa linha aqui. O cheiro do Body Splash é mais forte que o hidratante. E agora eu vou falar a minha percepção, né? Dessa fragrância. Sabe aquele pote de sorvete daqui bom? Do sabor napolitano, né? Que vem em três sabores. Então, na hora que você abre aquele pote de sorvete, aquele cheiro doce, né? Aquele cheiro de leite, assim, cremoso e doce. É o cheiro desse Body Splash dessa linha, gente. É total sorvete napolitano. Nossa, é sorvete. É um docinho, assim, bem cremoso, né? E não achei enjoativo. Ele é muito gostoso mesmo de sentir. É muito gourmand, né? É muito bom. Por isso eu gostei tanto que aí eu aproveitei e comprei o Body Splash também com desconto. Aí saiu bem barato. Pronto.